O ouro renovou recordes nesta semana, influenciado também pelas crescentes tensões geopolíticas. Para dezembro, o ouro superou 2.700 dólares por onça Troy em Nova Iorque. O aumento da busca por ouro reflete uma redução no apetite por risco. O ouro já subiu 27% neste ano e 30% no período de 12 meses. Aqui no Brasil, o dólar superou o patamar de R$ 5,70 nesta semana, o que não acontecia desde o início de agosto. Em 2024, a moeda já acumula alta de quase 18%. Essa alta reflete, entre outros fatores, os riscos fiscais e as incertezas sobre medidas de corte de gastos pelo governo, além, claro, do olhar atento para a alta da inflação. O que a gente pode esperar para a economia do agro, economia do Brasil, de agora em diante? Vamos saber com José Carlos de Lima Júnior, sócio diretor da Marquestrate. José Carlos, seja muito bem-vindo. Já te pergunto o que significa essa disparada do ouro neste momento, hein? Olá, Kelly. Muito obrigado pelo convite. E o que nós assistimos agora, aqui praticamente nesse fechamento já de semana, é toda a instabilidade mundial se desdobrando também na nossa moeda e chegando nos campos do Brasil. Por um lado, você tem aí uma reunião que está acontecendo na Rússia, onde foi apresentada ali a moeda dos BRICS, e nesse cenário a gente tem que considerar que é muito mais uma mensagem para os Estados Unidos do que efetivamente algo concreto. Porém, isso apenas coloca, às vésperas de uma eleição americana, toda essa movimentação geopolítica liderada por um lado Rússia e também a China, e o Brasil, lógico, dentro desse bloco econômico. Por outro lado, Kelly, a gente tem toda essa movimentação e valorização do ouro, até porque uma das razões que a gente vê nessa nova moeda que está sendo proposta pelos BRICS é um lasco de 40% em ouro e 60% numa cesta de moedas composta pelos países que formaram o BRICS. E toda a situação, com certeza, chega no Brasil, pensando principalmente que nós somos grandes produtores de alimentos e exportadores de commodities agrícolas, principalmente. Esses dois fatores, alta do dólar e alta do ouro, eles são sintomas de um ambiente de mais risco que se reflete de qual maneira na tomada de decisão para a audiência agro que nos assiste e para a audiência não agro? Então, Kelly, nesse momento que a gente tem, quando fala especificamente no agronegócio, a gente entra aí nessa safra dos 24-25, que começa de maneira tardia em face do clima, nós temos uma insegurança, principalmente com relação às cotações das commodities. Hoje, quando a gente vê, ainda que tenhamos uma valorização no mercado físico, tanto da soja quanto do milho, para 2025 há uma certa insegurança com relação a esses patamares de preço, principalmente porque os Estados Unidos vão colocar um grande volume de soja no mercado esse ano. Por outro lado, também tem toda a insegurança com relação ao apetite da China, que é uma grande importadora de soja do Brasil, e, de certa forma, o apetite dela nesse 2024 tem se mantido um pouco mais acanhado, principalmente por causa da deflação que o país vive. E nesse cenário, o contexto que nós temos para o próximo ano, em face de toda a insegurança que tem vivido o campo nos últimos tempos, associado principalmente com esse ambiente político e institucional aqui do Brasil, tem a ver diretamente com o aumento da taxa de juros e o encarecimento do crédito para todo tomador de dinheiro. Ou seja, para o próximo ano, é provável que nós tenhamos, além de uma redução no volume disponível de crédito, tenhamos também um encarecimento do recurso que vai ser utilizado, não só nos campos do país, mas também por outras atividades econômicas. Você fala em alta de juros, um cenário em que a inflação começa a preocupar, em que os gastos públicos não cedem. Os juros já são precificados até pelo mercado acima de 12% no ano que vem, uma alta na taxa básica brasileira. Se a taxa básica de juros no Brasil sobe, e lá nos Estados Unidos a gente viu o início de um movimento de queda na taxa de juros, esse retorno dos juros brasileiros não deveriam atrair mais capital para cá e impedir o dólar de se aproximar a 6%, não é o que a gente está vendo. A gente viu o dólar tocar em 5,70%. O que explica isso? Então, Kelly, em tese, sim, deveria. O que a gente tem nesse momento para essa valorização expressiva do dólar tem muito a ver aí, principalmente, com toda a situação fiscal aqui do Brasil. Há uma realidade que a gente sempre fala que a Selic, ou a taxa de referência que o mercado usa, a Selic em si, no patamar de 10,75, é um valor utilizado principalmente pelo governo. Mas, em contrapartida, quando você olha as taxas de juros futura, que são as taxas utilizadas pelo mercado, a gente teve situações, a questão de uma para duas semanas, que alcançou 13%. Ou seja, o mercado está precificando uma piora, uma deterioração na parte fiscal aqui no Brasil, principalmente porque, por mais que o governo sinalize, quando eu falo governo, eu coloco muito mais a parte ali dos ministros, em que tem uma preocupação com relação ao controle dos gastos, por outro, há também uma resistência por parte do próprio presidente de aceitar esse controle nos gastos. Então, o mercado acaba precificando essa deterioração fiscal e, consequentemente, você tem essa piora na parte de câmbio, porque você tem uma saída de dinheiro do país que desvaloriza o real e faça a moeda americana. E qual que é o grande problema dessa situação? O dólar alto é a inflação na veia, porque nós temos um grande volume de produtos que são importados, portanto, precificados em moeda americana. Muito bem. Você coloca todo esse aspecto dos gastos públicos, públicos dessa sua visão aparente de que o dólar vai continuar subindo. Sendo mais específico, o dólar vai chegar a seis. E a minha pergunta deriva de um cenário, em que você já disse que o plantio está atrasado, que tem uma negociação antecipada da safra de grãos no Brasil atrasada em relação à média histórica. E se o dólar se aproxima, de fato, de seis, a gente pode ver agricultores ganhando mais reais por saca, tanto para a soja quanto para o milho, que são grãos exportáveis. De certa maneira, se a gente for fazer uma comparação com relação aos valores que eles investiram para poder ter essa safra, sim, a gente poderia falar que eles teriam um ganho um pouco melhor na venda. No entanto, a gente precisa considerar também, que é fundamental, que todo produtor, quando ele vende a sua mercadoria, o comprador vai colocar o valor no preço, no prêmio que vai ser pago, todo o custo com transporte até o mercado destino. Então, nesse caso, a gente também precisa estar colocando o custo da logística nesse cálculo, porque isso, de certa forma, também é preocupante. Uma vez que a gente teve um encarecimento no comércio mundial nos últimos meses, principalmente em face da disparada no valor do frete, tanto de container quanto a granel, e toda essa insegurança que a gente acaba assistindo no mundo inteiro, gerado principalmente a partir desse conflito que nós temos no Oriente Médio e que tem tomado um corpo expressivo nos últimos tempos, o que a gente percebe é que essa insegurança, de certa forma, acaba contaminando o mercado. E aí você acaba tendo uma migração de recurso e investimento para lugares que seriam muito mais seguros e muito mais atrativos. Por isso que é algo extremamente importante a gente também monitorar a eleição nos Estados Unidos, porque o Trump já se posicionou contrário aos países que querem desdolarizar a economia, e por outro lado, basta recordar que ele criou um primeiro embate muito forte com o comércio da China no primeiro mandato dele, entre 2017 e 2021, e agora ele pretende, se eleito, retomar esse embate. Só que dessa vez ampliando para os países que acompanham o BRICS. Nesse caso, nós, Brasil, estaríamos incluídos. O que você está dizendo, em outras palavras, é que você tem um viés autista para dólar, me corrija se eu tiver entendido errado, mas que esse viés autista pode ser anulado por algum efeito da guerra comercial que virá a depender da eleição, considerando uma vitória de Trump, e esse efeito virá. Exatamente, Helen, é isso mesmo. A gente tem, sim, essa disparada do dólar nesse momento, e toda essa deterioração fiscal, ela acaba jogando conta à moeda brasileira. Essa é uma primeira realidade. A segunda realidade que nós temos é toda essa instabilidade mundial, passando principalmente ali por países que são grandes fornecedores de commodities, no caso mineral, que é o petróleo, isso pode impactar diretamente o custo de transporte das mercadorias. E a gente não pode desconsiderar o próprio embate comercial que o Trump pode vir a ressuscitar, uma vez que ele já se colocou contrário aos países que querem desdolarizar a economia. Ou seja, essa proposta de uma nova moeda dos BRICS, de certa forma, tem muito mais uma simbologia nesse momento de eleição americana do que outra situação contrária. Na prática, significa que o Brasil perde ou ganha? Estamos tratando aqui de produtores de commodities. Na prática, a gente coloca muito mais incerteza no curto prazo do Kellen. Por mais que a gente teria aí uma grande oportunidade com esse relacionamento com os BRICS expandindo, até porque o Brasil, para poder acessar mercados internacionais, vamos pegar o caso da China, a China tem uma política de um determinado volume de entrada de dólares nos produtos importados. Portanto, por mais atratividade que os produtos brasileiros possam ter para os chineses, eles têm um limite de importação, até porque eles têm um controle cambial muito forte com relação à entrada de moeda estrangeira. Uma vez que o Brasil possa vir a fazer negócios numa moeda ou chinesa, ou numa moeda aceita pelo bloco econômico dos BRICS, o volume exportado estaria isento dessa trava que é dada por essa política monetária dentro do próprio país ali da China. Então, seria benéfico para o Brasil em termos de exportações. Por outro lado, a gente precisa considerar que muitos produtos que o Brasil utiliza são importados. Então, a preocupação vai nessa seara no sentido de fornecimento de suprimentos que são importados, tanto vindo dos Estados Unidos, quanto da própria Europa, que é um parceiro histórico do próprio Estados Unidos. Então, é uma série de incertezas, e essas incertezas são um dos motivos para a nossa manchete dólar e ouro em alta. Para fechar, por que elas estão subindo e por que isso importa para o consumidor brasileiro que nos assiste? Primeiro, é fundamental a gente entender que importa, porque qualquer movimentação de dólar para cima, na prática, significa inflação direto para todo o produto importado. Segundo, a gente tem toda uma instabilidade internacional que o mundo acaba assistindo e presenciando cada vez que se aproxima com as eleições dos Estados Unidos. Nós estamos aí praticamente há menos de duas semanas, e a grande preocupação que o mercado tem é, independente, se for a Kamala ou se for o Trump, possivelmente, se Trump for eleito, a gente vai ter um embate comercial sendo muito acirrado. No momento em que a China passa por deflação, o mundo tem uma série de conflitos que precisam ser resolvidos, e nenhum deles parece que será resolvido no curto espaço de tempo. Então, essa preocupação de cenário internacional já, por si só, traria incertezas. Além dessas que nós assistimos aqui no mercado interno, que tem a ver principalmente com a elevação da taxa de inadimplência em várias regiões, o que traz aí uma gestão de risco por parte daqueles bancos que fornecem o crédito. Então, para 2025, a gente tem um cenário de classificação de risco muito mais elevado, o que na prática vai significar ou renegociação de taxas, ou, por outro lado, valores menores, mas com prêmios mais altos. Leia-se taxa de juros mais elevadas do que aquela que até então estávamos acostumados a praticar. Muito obrigada, José Carlos de Lima Jr., sócio, diretor da Marquestrat, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, Keren. Obrigada a você também.